E olha aqui ó, oposição barra no Supremo Tribunal Federal doação de 100 bilhões. Peraí, eu falei exatamente isso. Doação de 100 bilhões às empresas de telecomunicação. Segundo o advogado Samuel Gomes, da liderança da minoria do Senado, o ministro Alexandre Moraes concedeu um mandado de segurança contra a PLC referente ao benefício de 100 bilhões em patrimônio público às teles, impetrado pelos senadores da bancada de oposição ao governo Temer. A decisão determina que o presidente do Senado coloque a matéria em apreciação do plenário, manobra para transformar as concessões de telefonia fixa em serviços privados, sem precisar a aprovação do Congresso, que foi denunciada no ano passado pelo senador Roberto Requião. Estava se perpetrando aí, se perpetrando aí, um dos maiores escândalos da história desse país. 100 bilhões sendo doados a quem não precisa. Talvez a Oi precise, precisa mais do que nós. Mas a Oi estava sendo vendida por um outro grande grupo aí, e era, segundo denúncias, inclusive do Paulo Henrique Amorim, do seu blog, falando o tempo todo sobre isso, que assim que fechasse, e fosse aprovada essa doação aí, a Oi se tornaria uma empresa saudável. E aí esse grande grupo de comunicação ia lá, fecharia o negócio. E, obviamente, uma imoralidade dessa. Você praticamente viu isso sendo denunciado apenas na Rede Record, na Record TV. O Brasil, o resto, ficou todo mundo abordaçado. Poucas blogs independentes, jornalistas independentes, é que falavam sobre esse assunto. Mas a Record TV esteve à frente dessa luta, o tempo todo praticamente solitária, falando desta aberração que estava sendo perpetrada no Congresso Nacional. Especialmente no Senado, onde a coisa lá foi, uma aprovaçãozinha lá de meia dúzia de gato em gado, em voto simbólico, em que 100 bilhões do patrimônio do povo brasileiro estava sendo entregue às telhas, às empresas multinacionais, que, aliás, prestam para nós um serviço de muito baixa qualidade. A distribuidora de morangos N.O. ampliou as suas instalações para melhor atendê-lo. Agora está na Getúlio Vargas, esquina com a Dom Pedro II, oferecendo para você os melhores morangos do Brasil, direto do sul de Minas, para todo o estado de Rondônia. Vendas no atacado e no varejo. Ligue agora, 3224-1748, ou pelo WhatsApp 99957-4455. Distribuidora de morangos N.O. Getúlio Vargas com Dom Pedro II.